Olá galera do YouTube, hoje eu venho compartilhar com vocês os atualizados de higiene do mês de dezembro do Bem Miguel Luca. Hoje é dia 15 de dezembro, estou gravando muito atrasado, porque não tive a oportunidade de estar gravando antes pra vocês, espero que vocês compreendam. E antes de começar a mostrar os produtos, peço pra você que não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho pra ser avisado cada vez que chegar um novo vídeo e deixar pra mim aquele like. Bem gente, esses aqui são os produtos que eu vou estar utilizando no mês de dezembro com o Baby Miguel. Vou começar aqui pelos produtinhos do Banho. Eu utilizo esse sabonete aqui da Johnson's Baby, da cabeça aos pés e da serina. Ele é de 400 e está quase na metade, que eu já venho utilizando ele desde do mês de novembro e vai dar pra terminar esse mês de dezembro com ele. E não sei se vai sobrar pra um finalzinho pra janeiro ou se vai esse final de dezembro, esse frasco. Esse aqui, essa aqui é a embalagem da sabonete líquido, da Turma da Xuxinha, mas não é. Aqui é o shampoo que é da mesma marca da Baruel, da Turma da Xuxinha, o Sono Tranquilo, que está nesse finalzinho aqui, o shampoo dele. E provavelmente quando acabar esse shampoo, eu pretendo não comprar mais shampoo pra ele, não. Prefiro utilizar sabonete da cabeça aos pés, que aí eu já lavo tudo. Não tem necessidade de separar só um shampoo pra passar na cabeça dele. Prefiro passar, pra mim, na minha realidade é mais prático, utilizar o sabonete da cabeça pra passar os pés, que aí eu já banho ele, já faço o banho completo e pra mim é melhor. E quando eu utilizo, no caso, eu utilizo shampoo ou então só o sabonete líquido mesmo, na cabecinha dele, eu finalizo com esse creme de pentear aqui, que é o da Tralala Kids, quer dizer, né? Eu já misturei com outro que tinha aqui em casa, que era da Letícia, aí eu coloquei nessa embalagem, aí me mexi, balancei, e aí mais é o Tralala com outro, né? Que é um do creme de pentear do Lucas Neto, que eu coloquei aqui. Aí, a pomadinha dele aqui é a hipomédia amêndoas, que tá no finalzinho, eu tenho que comprar outra pra ele, mas por enquanto tô com essa aqui. Eu utilizo pouca pomada com ele, eu só utilizo mais à noite mesmo, então quando tá alguma irritação, eu coloco. Se não, às vezes eu nem coloco, porque pra mim é melhor, né? Não preciso estar colocando pomada a todo instante. Prefiro colocar só quando tem necessidade mesmo, porque já tá grandinho. Lembrando que o Miguel já tem dois anos e quatro meses. Ah, esse aqui é o gel dental dele, que é esse aqui da Condor, da Galinha Pintadinha, de zero a dois anos, sem flu, ainda utilizo com ele, creme dental sem flu. Aqui é a colônia dele, essa lavanda da Toque Frescor, a turma da Xuxinha, da Baruel, tá? Menos da metade. E eu revezo com esse aqui da Mamãe Bebê, eu vou revezando entre um e outro. Uma vez eu passo um, outra vez eu passo outro, né? Que tá nessa quantidade aqui. Aí de toalhinhas. Toalhinhas aqui da Neve, eu tenho aqui, tá um pouco menos da metade, que eu já venho utilizando com ele, né? Nesse mês de dezembro, aí já tá menos da metade. Eu acho que eu já tô utilizando aquela agora aqui. Agora, nesse mês de dezembro, né? Aí quando finalizar, eu vou ter um outro aqui da Neve, também, né? De 48 unidades. Cada pacote desse tem que 48. E é o suficiente, porque a gente aqui não gasta tanta toalhinha. Nesse atual momento, a gente, eu uso só pra limpar assim, né? Quando ele faz cocô, antes de banhar, eu prefiro tirar todo o excesso e depois dar o banho. Eu nunca faço só a limpeza e coloco a fralda, não. Sempre eu faço a limpeza e logo em seguida eu dou banho. Por isso que não tem necessidade de tanta toalhinha aqui, já não gasto tanto. Aí aqui pras fraldinhas, né? Vindo aqui. Durante o dia, eu estou utilizando a Pampers Pants, ajuste total, no tamanho XXG, que é desse pacote aqui, que eu tenho vários pacotinhos desse aqui, que vem com quatro unidades, que é o suficiente pra estar utilizando esse mês de dezembro, durante o dia. Aí eu tenho também algumas unidades da... Gente, vai escutar um barulhinho que o Miguel chegou aqui agora. Então, continuando com o vídeo. Eu tenho aqui essa Babysack Ultraseck, algumas unidades ainda, que eu vou estar utilizando durante o dia também. E pra dormir, eu estou utilizando a Babysack Premium, pela primeira vez, utilizando somente à noite pra dormir. Que é desse pacotinho aqui, que eu comprei quatro pacotes desse aqui, com 26 unidades, no tamanho XG. Bem, gente, é isso. Esses foram os atualizados, no mês de dezembro, do Baby Miguel Luca. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa pra mim aquele like. Inscreve no canal quem não for inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau!